Eu estou no Brasil, essa terra maravilhosa, e aqui uma flor me chamou a atenção. Flor amarela, chanana chama. Dizem que ela é muito boa para a saúde. Eu nunca tomei, não sei o que é, mas isso que estou descobrindo aqui no Atatatiba. Maksum! Tá, Maksum! Vem, mamãe! Olha, que lugar bonito. Vem cá, Maksum! Maksum tá feliz. Vem cá, mamãe! Maksum! Vem! Vem, mamãe, vem! Olha que coisa maravilhosa! Olha, gente! E esse flor azul! Olha que linda! Linda flor! Gente, eu amo a natureza. Olha a banana, olha a banana na rua. Ó! Olha aquele lugar lindo. Olha que lugar lindo! Vamos lá.